Meco Farra 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 Nego Farra, swing dos meninos Nego Farra, swing do menino Olha que eu cheguei no forró, a galera à vontade Tô com meu copo na mão, ela descendo suave Mas a carteira vai ter que dançar lá Hoje eu tô bancando tudo, sei lá, pedir eu pago Mas a ganhar vai ter que beijar o véi Vai ter que dançar porró, vai ter que dançar o véi Vamos embora pra gente namorar Se não beber cachaça, vai fazer o que eu mandar O Cristo tá cantando, eu pego a melodia O vale de favela, o ritmo é assim Aquece no cacete, o farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajé Aquece no cacete, o farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajé Aquece no cacete, o farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajé Aquece no cacete, o farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajé Olha que eu cheguei no forró, a galera à vontade Tô com meu copo na mão, ela até sendo suado Mas a carteira vai ter que dar salário Hoje eu tô bancando tudo, sei lá, pedir eu pago Mas pra ganhar vai ter que pisar o véi Vai ter que dançar porró, vai ter que beijar o véi Vamos embora pra gente namorar Se não beber cachaça, vai fazer o que eu mandar O Cristo tá cantando, eu pego a melodia No vale de favela, o ritmo é Aquece no cacete, o farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajé Aquece no cacete, o farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajé Aquece no cacete, o farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajé Aquece no cacete, o farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajé Aquece no cacete, o farmacêutico desce Aquece no cacete, o farmacêutico desce Tem que ter pegada, tem que ter pegada Pro povo dançar, olha a caba anda pra ser boa Tem que ter pegada, se não tiver pegue Ela não tá com nada Aquece no cacete, o farmacêutico desce Tem que ter pegada, tem que ter pegada Tem que ter pegada pro povo dançar Olha a caba anda pra ser boa Tem que ter pegada, se não tiver pegue Ela não tá com nada A galera provou, já gostou andou também Cê é nego par, o piseiro do Brasil A galera amou tudo, tua nota amiga Cê é nego par, o piseiro do Brasil Olha que a banda pra ser boa, tem que ter pegada E tem que ter pegada pro povo dançar Olha que a banda pra ser boa, tem que ter pegada Se não tiver pego, ela não tá com nada Olha que a banda pra ser boa, tem que ter pegada E tem que ter pegada pro povo dançar Olha que a banda pra ser boa, tem que ter pegada Se não tiver pego, ela não tá com nada É nego fã, fizeram no Brasil Olha que a banda pra cebola Tem que ter pegada Tem que ter pegada pro povo dançar Olha que a banda pra cebola Tem que ter pegada Se tiver pegada ela não tá com nada Olha que a banda pra cebola Tem que ter pegada Tem que ter pegada pro povo dançar Olha que a banda pra cebola Tem que ter pegada Se tiver pegada ela não tá com nada A galera fovou, já gostou, anota a mim Cê nego paga pro piseiro do Brasil A galera fovou, já anota a mim Cê nego paga pro piseiro do Brasil Olha a cabana pra ser boa Tem que ter pegada, tem que ter pegada Pro povo dançar Olha a cabana pra ser boa Tem que ter pegada Se não tiver pegada, ela não tá com nada Olha a cabana pra ser boa Tem que ter pegada, tem que ter pegada Pro povo dançar Olha a cabana pra ser boa Tem que ter pegada Se não tiver pegada, ela não tá com nada Bora, boração! Nego Farra, swing do menino Mas ela gosta do vaqueiro que tem força do braço Que derrubou o bumbum no chão, bota em cima do cavalo Vou te levar pra casa, te jogar no meu colchão Menina, super fácil, na rata, toma da pão É o New York, cheguei em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na raba tomata Mas ela gosta do vei que o vei com pressão Bota, bota com pressão Mas ela gosta do vaqueiro que tem força do braço Se derrubou o bumbum no chão, bota em cima do cavalo Vou te levar pra casa, te jogar no meu colchão Menina, super fácil, na raba tomata pão É o New York, cheguei em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na raba tomata Mas ela gosta do vei que o vei com pressão Bota, bota 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 com pressão Nego Farra, swing do menino Não dá E quando mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te ama Te juro, meu amor, só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar E mais eu, tá vim que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando do top desse teu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim Tentei saber ser pra você feliz E ter mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar E dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Não dá Quando mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te ama Te ama Te ama Te juro, meu amor, só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu, já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando do top desse teu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez, eu só vou ser feliz E ter mais uma chance pra eu te provar Diga, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar E dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Joga no pivô Vem com farra Swing do menino Borena da cintura fina Tu quer ser minha namorada Se tu carraco, véi Garanto, não falta nada Então a moda no cavalo Que hoje faz sempre ação Simbora, bebê André Dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Empinando o rabetão Desse jeito, véi sacapa Mas ela ficou chapada E empinando o rabetão Desse jeito, véi sacapa Chapa Borena da cintura fina Tu quer ser minha namorada Se tu carraco, véi Garanto, não falta nada Então a moda no cavalo Que hoje faz sempre ação Simbora, bebê André Dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Ela ficou chapada Empinando o rabetão Desse jeito, véi sacapa Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Empinando o rabetão Tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer o plano Tá ligado aqui o véio, aqui bota a pressão Hoje eu quero a tua pelada, bota dentro do meu colchão Marca pra nós te ver, pode ser pra fazer Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro Tu quatro, eu jogo rabos, sequenciado Toma, toma, sequenciado, dá pro alto Tu quatro, eu jogo rabos, tu quatro Eu jogo rabos, sequenciado Toma, toma, sequenciado, dá pro alto Tu quatro, eu jogo rabos, tu quatro Eu jogo rabos, sequenciado Toma, toma, sequenciado, dá pro alto Tu quatro, eu jogo rabos, sequenciado Toma, toma, sequenciado, dá pro alto Ô tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer o plano Tá ligado aqui o véio, aqui bota a pressão Hoje eu quero a tua pelada, bota dentro do meu colchão Marca pra nós te ver, pode ser pra fazer Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro Tu quatro, eu jogo rabos, sequenciado Toma, toma, sequenciado, dá pro alto Tu quatro, eu jogo rabos, sequenciado Toma, toma, sequenciado, dá pro alto Eu vou bater o motor O motor do gerador Eu vou bater o motor O motor dessa menina Eu vou bater o motor O motor do gerador Eu vou bater o motor O motor Eu vou bater o motor O motor do gerador Eu vou bater o motor O motor dessa menina Eu vou bater o motor O motor do gerador Eu vou bater o motor O motor dessa menina Essa aqui é pra tocar nos paredões, hein? Eu vou bater o motor Alô, chacal, rei da pisela Tamo junto, meu patrão Eu me liguei meu celular Fui barbaquejada Hoje a barra é diferenciada Eu tô pegado E a novinha daquele vinho Quando escutei O grito tá cheio Eu lhe liguei meus erros lá Fui pra maquejar Hoje é parra, é diferenciada Em todo meu galope, a noite daquele grito Quando escutei o grito tá cheio Cachorro, cachorro Minha mulher é fazendo favoroso 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 O nome dele é Cachorro, cachorro Com ele é Zé Zinastega, tamo junto meu patrão E meu celular foi pra maquejar Hoje é parra, é diferenciada Em todo meu galope, a noite daquele grito Quando escutei o grito tá cheio Eu lhe liguei meu celular Fui pra maquejar Hoje é parra, é diferenciada Em todo meu galope, a noite daquele grito Quando escutei o grito tá cheio Cachorro, cachorro Minha mulher é fazendo favoroso Cachorro, cachorro Minha mulher é fazendo favoroso Cachorro, cachorro Minha mulher é fazendo favoroso Cachorro, cachorro, cachorro Alô, meu parceiro David Alô, Chicão do Terreirão São Jaquina Barra, São Paulo Ela é morador do sertão Marca de calor na mão do interior Mas mora na cidade Procurar melhor Mas encontrou o amor Uma molena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E começando a se contar ainda seu amor E uma toda se apaixonou E na menina da cidade vinda do doutor Eu sei que você corta o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não E uma toda se apaixonou E na menina da cidade vinda do doutor Eu sei que você corta o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não Era morador do sertão Marca de calor na mão do interior Mas mora na cidade Procurar melhor Mas encontrou o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E começando a se contar ainda seu amor E uma toda se apaixonou E na menina da cidade vinda do doutor Eu sei que você corta o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não E uma toda se apaixonou E na menina da cidade vinda do doutor Eu sei que você corta o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não Eu vou mudar em toda a vida Alô, Carlos, eu venho pra doutor Tamo junto, bem bom Bebinha paciente Deixa eu te falar Acabei de ver o exame É, deu positivo Vai ter que trazer o bumbum Para regular Relaxa, outra um jeito Deixa que eu sou psiquiatra do bumbum E se eu vou mudar em toda a vida Tá descendo o bumbum Eu sou bem nem Vou tá descendo o bumbum Eu sou bem nem pinado Vou tá descendo o bumbum Eu sou bem nem pinado Vou tá descendo o bumbum Eu sou bem Sou psiquiatra do bumbum E se eu vou mudar em toda a vida Tá descendo o bumbum Eu sou bem nem pinado Vou tá descendo o bumbum Eu sou bem nem pinado Vou dar descendo o topo, sub-eneminado Vou dar descendo o topo, sub-eneminado E, roupinha paciente, deixa eu te falar Acabei de ver o exame, é Meu positivo vai ter que trazer o bumbum Vou parar a regula, relaxa, deixa comigo Sou psíquia, tá do bumbum, e teu bumbum tá endoidado Tá descendo o topo, sub-eneminado Vou dar descendo o topo, sub-eneminado Vou dar descendo o topo, sub-eneminado Vou dar descendo o topo, sub-eneminado Sou psíquia, tá do bumbum, e teu bumbum tá endoidado Tá descendo o topo, sub-eneminado Vou dar descendo o topo, sub-eneminado Regula esse bumbum pai Magula esse bumbum pai O sol se cria, tá do bumbum e teu bumbum tá indo dar Tá descendo todo o subeirinho Tá descendo o do o subeirinhominado Subeneminado 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 Eu chego no piseiro, ela tudo perguntando Que solinho é esse? E teu parede não tá tocando Eu chego no piseiro, ela tudo perguntando Que solinho é esse? E teu parede não tá tocando Que solinho é descarado pra fazer o rebolar A poeira vai pra cima, deixa o piseiro instalar Que solinho é envolvente pra tocar no paredão E teu monte de novinha Vamos no chão! Que solinho é esse? E teu parede não tá tocando E teu parede não tá tocando Que solinho é esse? E teu parede não tá tocando